Música Olá, muito boa tarde. Começa agora o Manchetes Noticidade. A defesa do ex-prefeito de Mairinque, Denis Veneri, conseguiu um habeas corpus para ele e para a filha Thaís Veneri. Segundo um dos advogados de defesa do ex-prefeito, a previsão é de que ele deixe a prisão ainda hoje. Os defensores conseguiram habeas corpus de salvo de conduta, que determina a prisão dos dois só no fim do processo. Veneri e a filha são suspeitos de participação de um suposto esquema que fraudava licitações na prefeitura de Mairinque. Um homem foi preso suspeito por tráfico de drogas no bairro Mirante dos OVNIs, em Votorantim. De acordo com a polícia militar, com o suspeito foram encontradas 380 porções de maconha, 40 de crack, 90 de cocaína, munições, além de balanças de precisão. O suspeito foi levado à delegacia para prestar depoimento e permanece à disposição da justiça. Um incêndio atingiu a garagem da sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no centro de Itu. Dois carros ficaram destruídos. A repórter Evelyn Silva tem as informações. O incêndio aconteceu esta madrugada e a suspeita é que tenha sido criminoso. Dois carros que estavam na garagem da sede do Sindicato ficaram destruídos. A fiação elétrica também foi danificada. Vizinhos chamaram o corpo de bombeiros, que demorou quase uma hora para conter as chamas. A polícia civil vai investigar o caso. Evelyn Silva para o Manchete Noticidade. Vândalos apedrejaram e saquearam algumas lojas no centro de Campo Limpo Paulista. De acordo com a guarda municipal, a ação foi feita por um pequeno grupo de pessoas. Os vidros da sede da prefeitura também foram danificados. Alguns dos manifestantes jogaram bombas caseiras, morteiros e pedras nos guardas municipais. Uma gente ficou ferida e encaminhada ao hospital da cidade, mas passa bem. Mais de 4 mil pessoas participaram da manifestação, que começou de maneira pacífica. A passagem de ônibus da cidade já foi reduzida de R$ 3,00 para R$ 1,90 antes mesmo do início dos protestos. Você vai ver ainda hoje, Sesc tem programação voltada aos idosos. E já no próximo bloco, a unidade do Castramóvel está nos bairros de Sorocaba. A gente volta já. O governador de São Paulo anunciou nesta segunda-feira que os valores nas praças de pedágio do Estado não vão ter aumento. O acréscimo previsto em contrato seria repassado em 1º de julho. Veja o que diz o governador. Não haverá nenhum reajuste. Nós vamos manter os contratos, mas conseguimos, num esforço bastante grande, equacionar esse problema. Graças aos esforços da CESP, da Artesp, de economia, adquiriu o prédio próprio, saiu do aluguel, informatizou toda a agência, ganhos de eficiência, de produtividade. Então cortamos pela metade o custo da agência reguladora. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente entre dois carros no acesso à rodovia Castelo Branco, em São Roque. Ricardo Soares, de 54 anos, seguia sentido Araçariguama quando bateu de frente em outro veículo. Ele foi levado em estado grave à Santa Casa de São Roque, mas não resistiu. As outras quatro pessoas, duas que estavam com ele e duas do outro carro, sofreram ferimentos leves. As causas do acidente ainda são desconhecidas. E uma jovem de 18 anos morreu atropelada na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. De acordo com a polícia, o motorista, que era marido da vítima, perdeu o controle do carro e bateu na canaleta central. A jovem foi arremessada do veículo e depois o próprio carro passou por cima dela. O marido nada sofreu, chovia forte na hora do acidente. E a cautela na estrada tem mesmo que ser redobrada, porque esta terça-feira é de muita chuva na região. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas ficam entre 15 e 23 graus. Mesma máxima prevista para Salto de Pirapora. Em Laranjal Paulista, a máxima não passa dos 24. Já em Ibiúna, as temperaturas ficam mais baixas, entre 13 e 21 graus. Atenção donos de cães e gatos. Para quem tiver interesse em castrar o animalzinho de estimação, a partir desta semana a unidade do Castramóvel está no bairro do Éden. Andréa Trevisan tem os detalhes. O horário é das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. Quem dá os detalhes é Kadisha Sastre, que é vice-presidente de uma ONG que trabalha em benefício dos animais. Como se inscrever? Basta levar um documento, comprovante de endereço, porque vai ficar lá na região do Éden, e um documento pessoal. Aí faz o cadastramento e o agendamento para fazer a castração. Qual é o objetivo desse serviço? O objetivo é diminuir a população de animais de rua, que aqui em Sorocaba é muito alta. Então o objetivo é diminuir, vai fazer por saturação, a saturação dos bairros. Então cada época trabalha num bairro. O animal precisa estar com a vacina em dia? Não, basta levar os dados do animal a partir de 5 meses e já faz o cadastramento. Muita gente ainda tem dúvida em relação à castração? Não, a castração só tem benefícios. Então é muito importante que a população entenda que a castração é importante, além de diminuir a população dos animais de rua, ainda evita uma série de doenças, como câncer de mama, câncer de próstata, problemas uterinos, gravidez psicológica, elimina o risco de... não elimina, mas diminui, reduz o risco de fugas. Então tem uma série de vantagens à castração. É importante fazer. O serviço é de graça e segue até quando? O serviço é totalmente gratuito, feito pela prefeitura, através do centro de controle de zoonoses. E deve ficar de 5 a 6 meses no Éden e depois muda de local. Ok, obrigada pelas informações. O endereço da Unidade Básica de Saúde do Éden é na rua Salvador Leite Marques, número 933. Você pode levar cães e gatos. O SESI de Sorocaba ainda recebe inscrições para a 12ª edição do Festival de Teatro Estudantil. Pedro Leão tem os detalhes. O festival tem como objetivo estimular a participação e o interesse dos alunos nas artes cênicas. Podem se inscrever estudantes dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e particulares. As inscrições começam no dia 10 de junho e vão até o dia 28. Para mais informações, acesse www.cesisp.org.br.sorocaba. E este mês tem programação especial também para a terceira idade no SESC de Sorocaba. A repórter Andréa Trevisan tem mais informações. Tem uma das atividades preferidas dos idosos. Quem explica qual é é Alisson Matins, que é monitor de esportes do SESC. Que atividade é essa que eles tanto gostam? São as danças circulares sagradas, que hoje a gente chama só de danças circulares. Na verdade é um grande jogo cooperativo, onde as pessoas fazem esse trabalho de mãos dadas. E não precisa saber dançar. Todos chegam e participam juntos e colaborando uns com os outros. Não precisa saber dançar, mas tem que ter disposição, porque o SESC preparou várias atividades. Exatamente. Então toda quinta-feira a gente tem dança circular aqui no SESC, às 3 horas da tarde. Toda última quinta-feira de cada mês a gente tem um evento chamado Chá da Tarde, onde a gente discute assuntos que abordam as questões da terceira idade. Questões do bem-estar, questões de saúde e outras relacionadas também. Então toda última quinta-feira, às 3 horas da tarde também, a gente tem esse Chá da Tarde aqui para as pessoas da terceira idade. Em relação às atividades do mês de junho, tem de se inscrever? Tem que fazer inscrição antecipada. A grande maioria tem que fazer inscrição antecipada na central de atendimento. E outras você chega com meia hora de antecedência e consegue fazer atividade também. Reforçando, é para elas e também para eles? Isso, é para a pessoa idosa. Então hoje a gente fala pessoa idosa, não mais o idoso, porque as pessoas acabavam acreditando que idoso é só o homem idoso e não. É a pessoa idosa, todos estão convidados. Ok, obrigada pelas informações. O Sesc fica na rua Barão de Piratininga, 555 em Sorocaba. Legal. Participe dos nossos telejornais, envie sua sugestão de reportagem para jornal.tvsorocaba.com.br ou entre em contato com a gente pelo telefone 3238-8804. O Manchete de Noticidade fica por aqui. Outras informações no Noticidade com Simone Marqueto, às 7h15 da noite. Uma ótima tarde para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho